Item 7, processo 48.500, 37.98, 2014, 41. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo da depreciação acumulada para subsidiar os estudos de definição do valor da indenização de usinas geradoras de energia elétrica. Diretor Lator, doutor José Jorosa. O Decreto 7.805, de 14 de nove de 2012, regulamentou as condições para a prorrogação e concessão das usinas que teriam os contratos renovados em 2013. Embora as diretrizes fixadas no decreto objetivassem o cálculo das indenizações das usinas que tiveram os contratos renovados em 2013, seus critérios gerais podem ser utilizados para compor a metodologia aqui discutida. O artigo 9º do referido decreto considerou o uso da metodologia do VNR para o cálculo das indenizações dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados, considerando-se a depreciação e amortização acumuladas a partir da data de entrada em operação da instalação até 31 de 12 de 12, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Nos termos do artigo 17 do decreto 7805, o MME é responsável por representar o poder concedente para os fins do disposto da medida provisória 579 convertida na lei 12783 e do próprio decreto. De acordo com o artigo 12 da lei 12.783, o poder concedente foi autorizado a antecipar os efeitos das prorrogações em até 60 meses do advento do termo contratual ou doado e outorga. E, por sua vez, o artigo 15 da referida lei fixou os critérios gerais para cálculo das indenizações com base na metodologia do VNR e na parcela dos investimentos ainda não amortizados ou não depreciados. E no sorteio público ordinário realizado em 28 de julho de 14, o processo vê a minha relatoria. Em 6 de 11 e 14, por meio de nota TEC 378 da SAE, esta apresentou proposta de metodologia para o cálculo de depreciação acumulada para uso em estudos de definição do valor de indenização nas usinas geradoras de energia elétrica, elegíveis à antecipação dos efeitos da prorrogação da concessão nos termos do artigo 15 da lei 12.783, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de audiência pública para aprimoramento da metodologia do cálculo da depreciação acumulada no valor da indenização das usinas geradoras prorrogadas nos termos da lei 12.783. A matéria tem fundamento nos artigos 12 e 15 da lei 12.783 e no artigo 17 do decreto 7805 de 2012. Matéria previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. O valor da indenização deverá ter como referência o valor novo de reposição líquido ou residual dos ativos em serviço, o que significa descontar a parcela de depreciação ou amortização já incorrida desde a entrada de operação do ativo. E o objeto do cálculo de depreciação acumulada de cada usina decorre do fato de o valor a ser indenizado do investimento ser função principalmente do valor do bem, o VNE, e o percentual ainda não depreciado ou amortizado. O percentual de depreciação acumulada resulta do produto entre a quantidade de tempo em anos em que o bem esteve em operação e a taxa de depreciação anual. Cabe a ANEL homologar a depreciação acumulada para cada usina, a fim de subsidiar o MME quanto ao valor final da indenização a ser considerada. Segundo a Notatec 378, uma possível fonte de informação para este cálculo seria os dados contábeis informados pelas concessionárias por meio dos BNP. Contudo, apontou a existência de restrições para a utilização desta informação. Diante da dificuldade, o uso direto dos percentuais de depreciação acumulada a partir dos registros contábeis, é proposto o método alternativo. Para isso, a depreciação deverá ser calculada considerando-se o projeto básico e os investimentos incrementais, ano a ano, desde a entrada em operação da primeira unidade geradora e a data base de cálculo da indenização. Em síntese, o método de cálculo proposto consiste em considerar o investimento inicial, incluindo todas as unidades geradoras que fazem parte do projeto básico do empreendimento, bem como os investimentos incrementais até a data base da indenização. E, pela proposta, considera-se a data como data de entrada de operação da usina a data de entrada em operação da unidade geradora mais antiga, uma vez que parte dos investimentos da usina devem estar realizados quando a entrada em operação da primeira unidade geradora. Para essa parte, denomina-se ativo inicial. Também deve ser considerada a depreciação desde a data de entrada em operação da unidade geradora mais antiga. Por outro lado, os investimentos que são feitos na medida em que se entra em operação uma unidade geradora específica, deverão ser alocados apenas para essa unidade. Portanto, a depreciação desses investimentos deve ser calculada a partir da data de sua respectiva entrada em operação. O critério de reateio do valor de investimento entre o ativo inicial e as unidades geradoras deverá ser realizado pelo Poder Concedente, conforme disciplina o Decreto 7803, 05, perdão, de 2012, bem como a classificação de acordo com os agrupamentos do tipo de unidade de cadastro. E para os investimentos realizados após a conclusão do projeto básico, até a data base para indenização, deverá ser feita a classificação dos investimentos, ano a ano, por agrupamento de tipo de unidade de cadastro. E para o cálculo da depreciação acumulada, o estudo foi separado por tipo de usina termoelétrica e hidrelétrica. E, de acordo com a nota técnica 378 da SRE, até 1999, as taxas de depreciação eram aplicadas por tipo de instalação, ou seja, se a usina é hidrelétrica ou termoelétrica. E, a partir de 1999, a depreciação passou a ser por TUC. Em razão da inviabilidade de se definir o VNR por TUC, cada usina, os tipos de unidade de cadastro, que é o TUC, foram agrupados em classe de custos, de acordo com a funcionabilidade do equipamento. E a nota técnica também relacionou, em seu item 18, as alterações incorridas nas taxas de depreciação promovidas pela regularização ao longo do tempo. Foram definidas classes de agrupamento de TUC, parede elétrica e termoelétricas, de forma que, para cada classe, será considerada uma taxa de depreciação variável no tempo, e acordo com as vigências dos diferentes regulamentos mencionados no parágrafo anterior. Tendo em vista que algumas classes de custos são compostos por muitos TUCs, de diferentes taxas de depreciação, a taxa única para a classe foi definida pela média ponderada da participação relativa, típica, das principais unidades de cadastro, conforme mostrado nos itens 20 e 22 da nota técnica 378, parte integrante desse voto. Considerando a necessidade de metodologia de cálculo da depreciação acumulada para subsidiar os estudos de definição do valor de indenização das usinas geradoras de energia elétrica, entendo que a proposta consta na nota técnica 378 deve ser submetida à apreciação da sociedade de modo geral e dos agentes de geração, em particular, com vista-se ao aperfeiçoamento nos termos da menina de resolução normativa anexa. E, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 11 de 12, não, 11 de 12 já foi, vai ser dia 18 de 12, aqui está errado, é de 14 a 9 de 2 de 15, com a vista da obtenção de subsídios para o aprimoramento da metodologia de cálculo da depreciação acumulada para subsidiar os estudos de definição do valor de indenização de usinas geradoras de energia elétrica alcançada pela lei 10.783, conforme proposta constante da nota técnica 378, de 6 de novembro de 14. É o voto. Em discussão, certamente a SRE discutiu o assunto com a SFF, né? Talvez até tenha esquecido de colocar aqui a nota conjunta. Mas na avaliação das contribuições é fundamental que vocês façam essa discussão mais ampliada, tá? Estou brincando assim, porque eu acho que não fizeram, não. E aí, aquilo que a gente tem insistido, é importante porque é uma matéria que tem tudo a ver com o conhecimento, com a profundidade, certamente o pessoal lá tem e podem contribuir muito com a discussão. Então, eu acho que estamos abrindo a audiência pública, mas depois, com as contribuições no fechamento, é realmente importante que seja feita uma análise conjunta, né? Inclusive com a SRG, né? É, também. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 18 de dezembro de 2014 a 9 de fevereiro de 2015, com vista a obtenção de subsídios para o aprimoramento da metodologia de cálculo da depreciação acumulada para subsidiar os estudos de definição do valor de idenização de usinas geradoras de energia elétrica alcançadas pela lei 2783-2013, conforme proposta constante da nota técnica 378-2014-SRE, de 6 de 11 de 2014. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.